Música 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 é um garrão-garrão chával que saque roteio que saque horti maje de arraga de que tem que se bana a ter que matar a hora de me que de mim hám sábado para ler em que o cara garam garante é abam isme é que brisca o que lá o que me não é apetida aliá é ou é que eles pônei não é apetida ilia é néham low to medium a mancha pei hámei ex-cidou para oito minutos para oito para oito de 1 a 2 minutos para oito para oito para oito minutos para oito. Agora, vamos fazer isso. Vamos fazer isso com o fogo. Vamos colocar a outra parte. Vamos colocar a temperatura para oito para oito. o quão o o o o E aí com os dhaneiro na ajeira em que a reino a comunica del que saque leia e hora de ter que saque dos four levarata ai sua prata meanina le na minha mão de ter que vire a gente vai fazer uma coisa que eu tenho que fazer isso e isso vai ter mais um pouco mais e aí 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 agora a gente agora a gente e aí e aí e aí eu não sei que eu quero dar uma coisa que eu quero dar uma coisa que eu quero dar uma coisa que eu quero fazer um pouco, mas não gostei da outra coisa é isso aí é isso aí eu quero dar uma coisa que eu quero para novo dois dois três minutos agora vamos fazer um pouco de um ou a mesma prazo em, com os todos os cheques de um pouco 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 de um pouco, agora vamos usar um pouco de um pouco de um pouco de um pouco de um pouco O que eu digo que não liga, não é só um pouco tão forte, eu sei que a ver como eles são cobrados por uma forma. para a호af, coloco se devendo nascimento para você não me preocupar em tudo isso depois de misturar a outra, coloco a mitia do filhosa, a vida, agora pulamos pra limpar com a loja de ver o mistério pra ver o vento. Agora churrei vó, olha, eles se avoc fazem o teste do tolo. Agora nós ac Bundes que podemos botar aqui, agora vamos fazer o gás foco da nossa TEMPORATURAÇURA PÉ HÁMEM ESSE PURRÍ TÁRA SE COULDOWN KARNA HÁ PURRÍ TÁRA SE THANDA OUNNEKE BÁD HÁMEM ESSE MIXI KE JAR MÉ DALEKÉ HÁMEM PÍSNA HÁMEM ABA MIXI KE JAR MÉ SAFED TIL AOR JEERA JISSE HÁMEM NÉ BHOUN KARKÉ RAKHA THÁ ABAGO DALE LENGÉ ABAH AMÁRÉ TAMATAR MIRCHI THANDA OCHUKÁ HÁMEM ESSE MIXI KE JAR MÉ HÁMEM ESSE TRANSCPOR KARLÉTE HÁMEM THANDA OUNNEKE BÁDHI HÁMEME PÍSNA HÁMEM GARAM GARAM NEHIN PÍSNA HÁMEM ABAHM ESSE MIXI MÉ THŌDASA IMLI � DALE DÉNGE PAHLÉ MENI NAMAK THHUDAH KAM DALLA THA AAB THHOUDASA HAB HAB TRIBLIS SPUNKE LAKBAK MEN NAMAK DALLA DETEYOU AOR HALKA SÁ PÁANI � DALEKÉ HÁMEME MIXI KO ROKTÉ VE DRADARA SÁ HÁMEME PÍSNA HÁMEM MIEXI KO ROKTÉ VE HÁMEME PÍS LATESTA HÁMEM LÍZI APA HÁMEME CHATNI BAN KETEY AAR AARTHAY WAOW DECHAE ISTARHA HÁMEME DRADARA CHAHIYEHÉ HÁMEME BAHUT HÍ CHATNA NAHIN PÍSNA HÁMEME ABAHEM ESSE THADKÁ LGA LATESTA HÁMEM ABAHEM ESSE PAN MEN DHO TABLESPUN KÉ LAKBAK HÁM TELE DALLA DETE HÁMEME MENHAE YAHAH PAR KUKING OILLE LIA HÁMEME 1 tablespooniteur de 1 tablespoon de 1 tablespoon de 1 tablespoon de 1 tablespoon inédito a cada 1 tablespoon de 1 tablespoon que mezclam em como é o Grüno que fazemos em primeira vez no import 1 tablespoon e 1 tablespoon de 1 tablespoon usamos em um pouco bem que vamos fazer uma massa... agora vamos pegar um pão em towardo para colocar no pão seja pujado como os pão nos vamos fazer um pão agora vamos dar a colocar no pão para transferir E assim, vamos misturar, agora vamos fazer um pouco de novo, agora vamos fazer um pouco de novo, vamos fazer um pouco de novo, a gente pode comer um dia você pode usar um dia se você quiser se você gostou se você gostou e se inscreva-se e e e e e